E aí, pessoal do YouTube, beleza? Hoje estou aqui para mostrar para vocês que a Microsoft lançou mais uma build, a build 14342 do Windows 10 Redstone. Mas antes eu queria explicar que não teve vídeo da build 14332, nem review, pois eu estava com problemas na internet e problemas de saúde. Então, pessoal, primeiramente aqui na build 14342, agora a interface de controle de usuário, que é o UAC, também recebeu o tema dark, o tema escuro. Agora está disponível para o Microsoft Edge mais duas novas extensões, a extensão do Adblock e do Adblock Plus. Além de agora você não precisar mais fazer a instalação manual das extensões do Microsoft Edge. Agora você faz o download delas pela loja e a instalação é automática. Agora o Action Center tem notificações em tempo real de sites, pessoal. Então, por exemplo, se você recebeu uma mensagem do Skype 4Web, a notificação da mensagem vai estar chegando no seu Action Center. Isso também funciona em outros sites, como Facebook, Twitter. Bom, pessoal, agora o aplicativo do Skype Universal Windows Platform, que é o aplicativo universal, também está aceitando o tema dark, o tema escuro. Como aqui o aplicativo de calculadora. E também veio várias e várias correções de bugs aí na build. Para atualizar para ela é bem simples. Você vai vir aqui no seu menu iniciar, configurações, atualizações e segurança. E para você receber a build 14342, você tem que estar cadastrado no Windows Insider Program no anel de atualizações rápido. Vai estar o link de um vídeo aí na descrição que eu mostro como está se integrando ao Windows Insider Program e está configurando ele aí no seu Windows 10. Depois das configurações feitas, é só você vir aqui em Windows Update e clicar em verificar se há atualizações. E provavelmente já vai aparecer aí para você a build 14342 no Windows 10. E eu vou estar deixando o link de download da ISI na descrição aí para vocês. Então é bom pessoal, se você gostou, clica em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e valeu, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend